A gente sabia que era só uma questão de tempo, até que a moda das super lutas entre astros dos esportes de combate e celebridades e youtubers chegasse ao Brasil. Nos acréscimos de 2021, no finzinho do dia 31 de dezembro, o Whindersson Nunes anunciou a data da sua já especulada luta contra o campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, o dia 29 de janeiro de 2022. Rapidamente foi feita uma associação com o fenômeno americano, capitaneado principalmente, mas não exclusivamente, pelos irmãos youtubers Logan e Jake Paul. Isso inclusive virou pergunta até no Fala Membro do último domingo, que você pode conferir clicando no link aqui de cima. E aí, conversando com o Renato, e sim, acredite ou não, mesmo ele estando de férias em Portugal, a gente ainda troca uns dois dedinhos de prosa aqui e ali, cheguei à conclusão que são casos bem diferentes. Como o próprio Renato falou muito bem no Fala Membro, a grande questão sobre o Whindersson vs Popó é a incerteza. Falta um pouco mais de 20 dias para o duelo e sabe-se muito pouco, além do fato de que os dois vão estar envolvidos e que a data é 29 de janeiro. Olhando pelo lado de Jake Paul, a trajetória do youtuber americano foi muito bem estruturada desde os seus primeiros passos. A primeira luta de boxe amadora dele foi contra outro youtuber, o Gamer Deji, no mesmo card em que seu irmão Logan enfrentou KSI na Inglaterra. Dois anos depois, ele fez sua primeira luta com regras profissionais contra outro youtuber, Anson Gibb, também britânico, e nesse meio tempo ele ficou se preparando. Daí em diante, começou a grande escalada e foi nesse momento, provavelmente, que a maioria das pessoas tomou conhecimento. O primeiro grande passo dele foi fazer o common event do retorno de Mike Tyson aos Rings contra o Roy Jones Jr. Paul enfrentou o Nate Robinson, ex-jogador da NBA e três vezes campeão do torneio de enterradas do All-Star Weekend. Ele venceu a luta e daí em diante apontou suas armas para o MMA. Em seguida veio Ben Askren, um wrestler com boxe praticamente inexistente, mas com nome suficiente para dar visibilidade ao seu plano. Mais uma vez, nocaute e vitória. O mais recente passo foi contra o ex-campeão do UFC e semi-aposentado Tyron Woodley, e essa saiu melhor do que encomenda. Foram duas vitórias, a mais recente delas com um nocaute belíssimo com um soco só. Mesmo com o hype já esfriando, ainda deve sobrar tempo para um ou dois desafios mais. O próximo deles, inclusive, deve ser contra o meio-irmão de Tyson Fury, Tommy Fury. Essa luta chegou até a estar marcada para o ano passado. E depois, um adversário de peso, com histórico no boxe ou nos esportes de combate. E aí, para fazer uma analogia com os games aqui, seria como se fosse o último chefe. Nessa hora, o Paul provavelmente vai ser barrado, ele vai parar. Mas ainda assim, saca seu último cheque e encerra a narrativa. Já com o Whindersson, a história começa pelo chefão. Já vem de cara o boss que você não consegue vencer porque ainda está no começo do jogo. Popó tem 46 anos. É verdade que é até mais baixo do que o Whindersson, mas também não é tão mais baixo assim. E está em excelente forma. Mais do que isso, ao contrário dos adversários de Jake Paul, Popó não só é um pugilista, como é um pugilista excepcional. Um ex-campeão do mundo. Ele tem, de carreira profissional no boxe, praticamente o que o Whindersson tem de vida. Esse gap entre os dois, por si só, principalmente sendo a primeira luta do youtuber, já diminui um pouco o interesse. Mas há outros fatores além disso. O Brasil, tradicionalmente, não é um país de pay-per-views evento a evento. Sendo justo, praticamente só os Estados Unidos têm esse modelo já consolidado a ponto de sustentar o negócio. O próprio Popó, por exemplo, chegou a ter dezenas de milhões de pessoas assistindo às suas defesas de cinturão no início dos anos 2000. Mas isso foi na Globo, em TV aberta. Com esse clima de respeito mútuo, chance virtualmente nula de termos uma zebra, e com pouquíssimo tempo para se promover o combate, é bem provável que estejamos diante de um blockbuster histórico. E não tem problema nenhum, porque é justamente isso que eu acho que é o maior indicativo do objetivo por trás dessa investida. Ter a experiência, se testar, se desafiar nas artes marciais que o Whindersson já vem treinando há um tempo. Até porque é muito importante lembrar que, por mais que o Jake Paul seja gigante no YouTube, seu irmão tem um dos maiores podcasts do mundo, e ele esteja nos Estados Unidos, que tem o maior mercado de mídia do planeta, e onde a grana flui em todas as direções, o Whindersson é um dos maiores nomes da história do YouTube. É um dos únicos 50 canais a terem mais de 40 milhões de inscritos, e foi, durante muito tempo, o maior canal do Brasil, perdendo esse posto apenas quando diminuiu um pouco a frequência. Tem a carreira como comediante, faz seus shows, e aí é mesmo a questão de ver se ele vai querer investir a quantidade de tempo e dinheiro necessários para poder fazer um negócio dessa tentativa no box. Agora, já partindo para o plano das ideias, nessa mesma conversa com o Renato, surgiu uma proposta de que, se ele quisesse fazer algo mais aos moldes de Jake Paul, tem um caminho aí. Primeiro passo, um youtuber ou uma celebridade de renome. Pode ser um Júlio Cossiello da vida, ou um Rafinha Bastos, claro, desconsiderando aí a diferença de altura e peso entre os dois, mas o importante aqui é ser um duelo em que qualquer um dos dois possa vencer, para que a luta chame a atenção. Segundo passo, outro esportista, mas de uma modalidade diferente. E aí, veio a melhor proposta que o Renato já fez, Felipe Melo. Já pensou nessa luta? Seria muito interessante. E para ficar na mesma pegada, poderia ser, quem sabe, o common event de Anderson Silva e Vitor Belfort no boxe. Terceiro passo, um lutador profissional, mas sem um background no boxe. Quem sabe o Damian Maia, que é um cara que se dá muito bem com as câmeras, é extremamente inteligente, pode ser que saia algo daí. E aí sim, em seguida, o Popó, Anderson Silva, Vitor Belfort, ou até mesmo o Jake Paul, fazendo uma escadinha. Eu sei que muitos de vocês vão sugerir Renato Rebelo, como o nome do youtuber a ser desafiado, mas eu sou obrigado a lembrar que a diferença de altura e peso pode ser problemática para o nosso rasbola. E se é para viajar, sonhar alto e propor logo um Ultimate YouTuber Championship Brasil, por que não um choque entre os dois maiores youtubers do país, Felipe Neto e o Whindersson Nunes? Eu até toparia estar nesse card e apanhar do Minotauro, desde que, claro, conte com as reações do rei do entretenimento, Casimiro Miguel. Mas e você, o que você acha dessa história toda? Acha que o Whindersson vai fazer essa luta com o Popó e não vai lutar mais? Ou que ele vai tentar seguir uma carreira, tentar começar essa escadinha, como foi o caso do Jake Paul? Também não está ligando para essa luta? Não está nem aí. Diz aqui nos comentários. Se você ainda não é um wrestler, olá, American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre às nossas camisetas. Lembrando que nessa quinta-feira à noite tem live dos membros, onde vai rolar o sorteio e vocês também vão participar ao vivo com a gente. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um link para a minha última resenha para você fazer uma maratoninha sexto round nessa terça-noite, beleza? Valeu, um abraço e até mais!